Eu diria assim, galera, sejam convidados para o dia 7, dia 7, lá na Luzema, no Vaz do Baqueiro. Nós somos o Tom E. Barroso, Palmeira, e nós estamos convidando todos vocês. Dia 7 vai ter mais uma vez assim, só alegria, e Tom E. Barroso! Vamos lá! Eu no começo fiquei agitado, você teve que fazer amor, mas o marco tudo é estranhado, a vida e viciado ficou. Quando eu entrei no clima dela, nossa cama quase pega fogo, ela rouca na roupa de mim, e eu só lhe zé um galopo de novo. Ai, mulher, mais um baqueiro apaixonado, galopando em mim como galopado, galopando em mim, 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 galopando em mim. Uma ponteira logo, eu fico apaixonadinho, assim.